Olá meninas e meninas do YouTube, hoje é dia de fazer bagunça. Tá vendo essas madeiras aqui? São pedaços de palete velho. Vou fazer o cantinho aqui com essas madeiras. Eu prometi pra mim mesmo que ia fazer o cantinho pra minhas violetas, que tava num lugar muito inadequado, amarelando as folhas. E eu tô aqui com esses pedaços de palete, madeira reciclada, né gente? É pedaço de palete, nós cortamos aqui três réguas do palete. Fizemos três peças igual a essa aqui. Embaixo ficou assim, ó, pra ficar bem seguro, né? E eu tenho aqui essa tábua de pinho ou pinos, não sei como é que fala certo. A gente fez um trabalho lá na roça, sobre essa tábua eu vou usar também. Não é uma madeira muito resistente à água, mas eu tiro as plantas pra regar, então também não vai ter problema. Aí aqui nós vamos usar a furadeira. Esse parafuso de seis, com a buchinha de seis. A brofinha, né? Também tem que ser de seis, claro. E essa abraçadeira. O que nós compramos aqui foi só a abraçadeira e os parafusos. Porque a tábua, na verdade eu já tinha, né? Um pedaço da tábua lá que tava lá jogado, sem utilidade nenhuma. E a abraçadeira, gente, essa abraçadeira é barata, viu? Eu acho que custou, não acho não, tenho certeza, custou R$3,50. Então, considerando o gasto aqui é muito pequeno. Agora vamos ver como é que vai ficar o nosso cantinho, né? Aqui, já até trouxe as minhas plantinhas pra aqui, pra colocar na prateleira. Aí nós vamos fazer aqui. E daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês como é que ficou aqui o cantinho das violetas. Fora essa aqui, gente, tem umas minhas atrás que estão em tratamento, né? Que estão doentes. As que estão da dózinha. Vou fazer o cantinho aqui, mostrar pra vocês onde eu tô pensando em fazer. Ó, vou ver se eu consigo fazer aqui nessa parede. Vou ver se o menino for aqui pra mim, pra gente fazer e depois eu mostro. Prontinho. Valeu? Tchauzinho. Ó, já colocamos aqui as abraçadeiras. Ou as cantoneiras, né? Eu não gravei aqui o menino furando isso aqui, colocando isso aqui não, gente. Porque ele não quer aparecer no vídeo, né? Tem que respeitar. Daqui a pouco tá prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Ó, prontinho. Coloquei algumas violetas ali. Tem umas lá atrás pra cuidar, porque tá doentinha, tá com as folhas bem feias. Coloquei outras plantinhas ali. Aproveitei lá em cima, coloquei algumas felinopes, ó. Tem umas com flor. Deixa eu mostrar mais perto aqui. Ó, tem algumas com flor. Tem... As outras estão com hastes. Tem outras lá atrás, mas não estão com hastes. Eu deixei lá mesmo. E... Olha só como ela é bonita, aquela amarela. Amarelada. Ela tá difícil de filmar. Do tamanho. Mas olha aí. Acho que ficou legal, né? Uma gambiarra bem feita, ó. Ficou legalzinho. Aqui embaixo deixou um tripézinho com as florzinhas. E o anópolis penduradinho ali. Ó. Isso aí foi feito com material de reciclagem, tirando as braçadeiras. O resto são madeira de paletes que eu usei aqui. Então, assim ficou meu cantinho das violetas. Agora eu preciso comprar mais violetas, né, gente? Melhorar a minha coleção. Então, é isso. Quero agradecer a todos por assistirem esse vídeo. Você que é inscrito no nosso canal, não esqueça de deixar seu joinha pra nós. Pra você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho.